Um barbequinho na estrada 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 E me abraça, já se me ensina a cantar Eu vim de conta a desgraça Mas tudo eu te posso ensinar Mas tudo eu te posso ensinar Se a poeira eu posso ensinar Se me estira, posso mentira Valentia, posso emprestar Liberdade só posso ensinar Minha feira eu posso Grazie